Lívia, pequena, pequena! Lívia, que fofo! Parece um palhaço com o nariz Hahahaha Ele agora as pessoas Ele agora não vai ver você Hahahaha Sempre recebeu coragem Agora as pessoas também querem Está vindo só um minuto. O que ele comeu? Está vindo só um minuto. O que ele comeu? O que ele comeu?